Ontem completou uma semana que o novo sistema de aluguel de skins foi lançado oficialmente pela Valve. No meu vídeo sobre a atualização postado no mesmo dia que o update saiu, eu disse erroneamente que era aluguel de graça, pois eu não sabia que ao clicar para abrir a caixa de kilowatt e optar pelo aluguel, após os 7 dias a caixa não voltaria para você e nem o dinheiro que você gastou na chave. Por outro lado, descobrimos que passados 7 dias você pode renovar o seu aluguel. Para isso você precisa pagar aproximadamente 6 reais em mais uma caixa de kilowatt, mais 12,69 na chave, ou seja, você pode ter literalmente todas as skins da coleção, com exceção das cucres, por tempo indeterminado, renovando o seu aluguel semanalmente. Mas a questão que fica é... Será que vale a pena? É importante lembrarmos que as skins alugadas possuem algumas limitações, então além de não poder personalizá-las colando adesivos ou aplicando uma name tag, elas também não são trocáveis e nem comercializadas no mercado da Steam. O que isso significa? Alugando a coleção, você muda completamente qualquer vantagem que você poderia ter com uma possível valorização de alguma dessas skins. Eu inclusive fiz uma conta aqui muito interessante que eu quero apresentar para vocês na prática. Por semana, o preço do aluguel é em torno de R$19,00. 6 da caixa mais 12,69 da chave. 30 dividido por 7, no caso 30 que é o número de dias do mês. 7, quantos dias tem uma semana? É 4,2. Isso quer dizer que no mês você teria que renovar pelo menos 4 vezes o aluguel dessas skins, gastando a cada 30 dias R$76,00. R$76,00 vezes 12, que é o número de meses de um ano, dá R$912,00. E qual que é o ponto? Galera, com R$912,00, você consegue comprar uma K47 Herança Minimoware para você. Ou então, por menos ainda, uma Chrome Canon Factory New. Ah, Doc, mas você está mentindo, porque eu acabei de ver aqui na Steam e essa Kminimoware, a mais barata, está R$1.150,00. A AWP não tem por menos de R$1.000,00. Cara, para começar a conversa, não dá para falar sério com quem compra na Steam. Não é por ser propaganda, guys, mas agora, principalmente, que o buff fechou para o ocidente, essa Kminimoware, por exemplo, no Skin Smoky, você consegue por menos de R$600,00. AWP, por R$830,00. Mas ainda assim, se esse não é o tipo de coisa que você está procurando, você não tem mais de R$500,00, não tem mais de, mano, R$50,00, que seja, nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar 20 skins bonitas e estáveis no mercado que você consegue comprar por menos de R$20,00. Na real, algumas ultrapassam pouco esse valor, bem pouco mesmo. Mas ainda assim, você paga só uma vez pela skin e ela é sua, não sai do inventário, você não tem que ficar renovando, não é um aluguel. Vai fazer literalmente o que quiser com ela e, como eu já disse, skins estáveis, ou seja, skins que podem até não valorizar, mas com certeza você não vai perder dinheiro com elas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Pessoal, vamos lá. Na hora de selecionar aqui essas 20 skins, eu priorizei aquelas armas que utilizamos mais no jogo. Então, nesse vídeo, teremos skins para Desert Eagle, USP, Block, P250, 5.7, AK, M4A4, M4A1S e AWP. Eu restringi para essas armas porque, se você está buscando economizar dinheiro comprando skins, eu acho que você não vai querer gastar comprando, sei lá, skin de Teco Teco, PP Bison. Mas caso vocês queiram um vídeo com opções de skins baratas para todas as armas, eu posso fazer. Só deixa um like no vídeo e um comentário pedindo. Começaremos pela Desert Eagle Light Rail. Mano, ó, eu selecionei a Factor New, ou seja, a mais conservada. Na Steam, você vai pagar em torno de R$23,50 para essa skin. Porém, no Skins Monkey, R$15,15. Nesse momento, vocês entrarão no Skins Monkey e dirão, pô, dog, mentira. Eu entrei lá e não está esse valor. Mano, o que você precisa entender e poucas pessoas sabem é que o preço dessas skins aqui do Skins Monkey são os preços para troca de itens. Na hora de comprar, esses preços mudam completamente. Por quê? Quando você vem adicionar saldo aqui no site, de cara você já tem 30% de bônus. Ou seja, R$100, você ganha R$130. R$200, R$260. R$50, R$65. Porém, aqui em cima, se vocês ativarem o cupom DOG, vocês sobem mais 5% de bônus e 35% faz muita diferença. Ou seja, todos esses preços aqui, na hora de comprar uma skin e não trocar, todos esses preços, sem exceção, 35% de desconto. Para quem quiser trocar, também vale muito a pena. Só que eu acho que hoje, no cenário atual, principalmente após o fim do buff para nós brasileiros e, na real, todo mundo, né? Exceto quem é da China. O Skins Monkey se tornou disparado a melhor opção. Então, ó. Legal dessa desartiga, ela tem um aspecto 3D que ficou mais acentuada, mais realista com o CS2. No CSGO, já era bem legal. No CS2, essa skin evoluiu muito, principalmente por ela ser metalizada. E tudo que é metalizado começou a chamar mais atenção com a CS2 por conta da nova iluminação do game. Mas para quem quer uma skin um pouco mais colorida, sei lá, pode talvez combinar com uma luvinha rosa ou um inventário mais puxado para esse tom. Recomendo a Desert Eagle Trigger Discipline. Gente, R$11,75 numa Factory New? Essa skin é muito bonita, tá? Ela só é desvalorizada porque é de uma raridade inferior e aí, por mais que a demanda seja alta, a oferta é maior ainda. Se ela tivesse uma raridade maior, seria uma das mais caras do jogo. Assim como a Glock Mirage, esses dias aí jogando competitivo, eu peguei uma dessa no chão de um adversário e com a minha luva pandora, principalmente, eu percebi que essa skin é espetacular. Ela, inclusive, combina mais com a minha luva do que a própria Glock Fade. Dog, por que então você não tem uma Glock dessa ao invés da Glock Fade? Eu não quero! É porque a Glock Fade é mais hype, né, guys? Eu não vou negar, a Glock Fade é bonita, a Glock Fade é muito interessante, mas falando de custo-benefício, a Glock Mirage Factory New por menos de R$6 no skin Smoky. Hum, não dá pra deixar passar, véi. Ela é tão barata, que pra quem tem um pouco mais de dinheiro aí, eu coloquei a opção Stat Track, ou seja, com o Contrador de Kills. Eu acho que Glock Stat Track é muito bonita, eu só não tenho uma Fade Stat Track porque não existe. Diferente da Mirage, e aí a Factory New você vai pagar 20 pila. Eu acho que vale a pena. Já, pra quem não gosta de uma skin muito colorida, pra quem quer algo mais raiz, Glock Wasteland Rebel, uma skin, mano, clássica, todo mundo conhece, quando eu comecei a jogar, era uma das mais populares do game. Inclusive, por isso, as pessoas acham que ela é muito mais cara do que realmente é, e tá aí uma boa opção, mano. Eu teria essa Glock, Mácio. Partindo pra pistola padrão do CT, USP Ticket to Hell. Mano, eu já falei desse skin aqui no canal, de um ano pra cá, eu acho que umas 5 vezes. Porque é, de fato, uma das skins mais bonitas do jogo, e uma das mais baratas também. Pra quem já achava esse skin muito barato na Steam, por R$8,34, o skin Smoky tá R$5,20, exatamente por isso, né, por ser uma skin muito barata, eu apresento aqui também a opção StatTrack, que eu acho que vale a pena, R$31 no Steam, R$20 no skin Smoky. É muita diferença, porque com esses R$11 que você vai estar economizando, você compra uma outra skin. E é assim que começa a montar um inventário de maneira inteligente. Outra opção de USP, essa um pouco mais cara, mas vale muito a pena. É, inclusive, uma das minhas prendedetas aí do jogo. Black Lotus Factory New, R$62 no Steam, no skin Smoky, R$39 pila. É mais cara? É. Não dá ao preço de uma semana de aluguel, não. Ao preço de... um mês de aluguel. Mas eu acho que vale a pena, e exatamente pela alta demanda, desde que essa skin foi lançada, ela tem se tornadê uma das mais estáveis do jogo. P250 e 5.7, eu selecionei só uma. A P250, a Inferno, a skin que chegou na SES20 Case lá em 2019, e ela faz referência à antiga Inferno. Sou apaixonadíssimo por essa P250. Muito barata, R$6,50. Mano, hoje, com esse valor, você não compra nem uma coxinha, né, dependendo de onde você mora. E a 5.7, eu peguei a Galáxia de Cobre, que é uma skin um pouco mais cara, mas também é uma skin espetacular, mano. Essa skin, no CS2, é outra coisa. Ela brilha muito, realmente. Essa nova iluminação do jogo, mano, fez bem pra essa skin. R$46,90 na Steam. Mas pra quem gosta de 5.7, eu acho que vale a pena. Chegamos nos rifles, começando pela K47. Ó, essa primeira skin que eu vou mostrar, eu apresentarei diversas variações de uma mesma skin, porque, de fato, praticamente todos os exteriores dela valem a pena, e todos também, encaixam no bolso. Tô falando da Kai Slate, aquela skin que é completamente preta, e ela é muito legal, porque a gente dá várias e várias opções de craft. Inclusive, eu viralizei com craft que eu apresentei nessa skin, em 2022, onde comprando adesivos ali que não davam nem R$2, você criava uma das skins mais bonitas e únicas do jogo. Agora que a Valve permite que você colhe o adesivo onde quiser, e inclusive dá pra colar mais um adesivo na arma, as possibilidades são infinitas. Então, vamos lá. A Kai Slate, Factory New. Na Steam, R$60, skin Smonkey, R$44, economia de R$16. Mas você pode pegar a Minimalware, que é exatamente igual à Factory New. Juro, essa skin pessoal, a Factory New, pra veterana de guerra, não muda nada. Tem só uma, que não vale a pena, já já eu vou explicar, mas enfim. Minimalware, na Steam, R$26,60, no skin Smonkey, R$18,90. A Field Tested, R$16,20 na Steam, R$11,00 no skin Smonkey. Eu acho que essa é a mais em conta, essa eu acho que é o menor custo-benefício. Na real, qualquer rifle em Field Tested vale a pena, tá? Principalmente se o float for abaixo ali de 0,25. No contrário, eu digo da Wellwarn, é bem desgastada. Essa eu não recomendo, nem pra Slate, nem pra nenhuma skin de rifle. Então, você vai comprar uma M4-4, uma Alps, você vai comprar, mano, qualquer skin, evite a WW, evite a Wellwarn, evite a bem desgastada, pega a Maritana de Guerra, mas não pega a Wellwarn. Ela não é líquida, ela, mano, os sides evitam, acabam desvalorizando a skin, os compradores, então, mais ainda. A K Slate, veterana de guerra, que mesmo sendo veterana de guerra, ela é muito parecida com a Factory New, porque a skin, por si só, já é preta, e no caso da Slate, ela só vai perdendo mais o brilho, ou seja, ela é mais preta. Você vai pagar R$13,90 na Steam e menos de R$10 no skin Smonkey. Exatamente por isso, pra quem tem um pouco mais de grana e gosta da Slate, eu vou dar a opção da Slate StatTrek, veterana de guerra, R$34 no skin Smonkey, mano, e quase R$50 na Steam. Aí o pessoal deve achar que eu tô falando só isso porque é propaganda, porque eu não tô mentindo pra vocês, isso daqui é um fato. Aí vai de você querer gastar mais dinheiro, no caso, jogando fora, ou economizar. Economizar pra comprar mais skins, economizar pra... Sei lá. Faz o que quiser, irmão, mas tome uma decisão inteligente. Eu peguei uma outra skin aqui de AK, que, mano, muitos de vocês nem lembram que existe, porque ela faz parte da coleção da Noobies, e também é uma skin mais escurinha, ilustração mais simples, e ela tem uma versão souvenir que não é cara e que, inclusive, é muito bonita. Pessoal, lembrando que a souvenir da coleção da Noobies, ela tem um adesivo dourado da Noobies, que é um adesivo espetacular. É um dos mais bonitos do jogo e é um adesivo que você não consegue colar em alguma skin porque ele não tem a versão solta. Eu convido vocês a conhecerem a AK-47 souvenir Steel Delta. Minimal Wear, mano, skin Smonkey ali em torno de R$20, se você não quiser a souvenir, se você quiser a maná pelada pra fazer sua própria personalização, ou então, deixar como tá, R$10, ainda mais barato. Pra quem prefere aquelas mais coloridinhas, vou recomendar aqui a Phantom Disruptor, na Steam R$35,70, no skin Smonkey R$25, e a AK-47 Ice Cold, essa é espetacular. R$23,30. Vale muito a pena. Essa skin é muito bonita, mano, principalmente com uma Overprint, principalmente pra quem quer fazer um combo ali. Acho que o Alex, mano, acho que o Alex ele usa a Overprint que eu dei com uma Gamadoppler e essa K. Realmente ficou um combão. M44 Griffin, essa skin, mano, as pessoas esqueceram que existe e quem lembra acha que é mais cara, igual aquela Glock Westland Rebel. R$20,00. Sim, custa R$20,00 essa skin. Eu tenho certeza que muitos aí pensavam que seria a mais cara, mais de R$100,00, mas não. E tem a M44 Fada do Dente, que é outra skin esquecida, muito linda, é uma skin, inclusive, criada por uma brasileira, né, a Luisa Macallister da Two Minds Studio. R$35,00. Eu acho que vale a pena. E, mano, uma coisa que eu garanto com essa skin, ela é diferentona. Você vai entrar no Comp e a chance de você encontrar alguém usando essa mesma skin é bem pequena. É mais fácil você encontrar alguém usando o HAL do que uma Tooth Fairy. M411S, três recomendações. Anotem aí. Começando pela Flashback, muito barata, 10 pila. Tem a USP também nessa skin, que é bem legal. E aí, se você quiser fazer o combo, vale a pena. M411S, Night Terror, Veteriana de Guerra. E essa você precisa pegar Veteriana de Guerra, porque quanto mais gastada, a skin vai ficando mais roxinha. Então, você vai pegar uma Veteriana de Guerra comum aí por em torno de R$7. Alguma com float mais alto, talvez ultrapassaria os 15, mas ainda assim vale a pena. E por último, uma recomendação para quem tem mais grana. Black Lotus, skin nova, skin que inclusive você pode alugar, né? Mas eu acho que vale a pena você comprar e ter. Dá para fazer o combo com a USP Black Lotus, só que a M411S Black Lotus é muito mais legal que a USP, porque ela é metalizada. Então, brilha muito mais, reflete muito mais, chama mais atenção. Essa M411S é linda. 50 pila? Nossa. Mesmo sendo feed test, pode ser medo, porque a feed test não desgasta muito. Por último, a AWP, que não tem como não falar dela, não tem como evitar. Pode parecer meio clichê, mas se o assunto é skins baratas e bonitas, a Tery está na boca do povo, pai. Eu vou recomendar aqui a Minimoware, R$34,22 no Steam. R$24,00, menos de R$25,00 é R$24,60 no skin Smoky. Para quem joga muito de AWP, que é uma stat track com control de skills, eu vou recomendar a Warm God Minimoware, R$15,00. Uma AWP Minimoware, stat track, R$15,00. R$15,00 no skin Smoky. A lixinha é R$23,00. Mas para quem gosta muito dessa AWP, mas não joga muito de AWP, é um player comum ali que puxa AWP às vezes, e não precisa dela stat track, quer economizar um pouquinho, pega então a Factory New, tira o stat track, melhora o float da arma, menos de 10 pila, R$9,30. Porque eu não sou um patrocinado pela Valve, e com vocês alugando skins, eu não ganho nada com isso. Não. Quando você opta por alugar skins, mano, é um dinheiro que não vai voltar para você. Você vai botar ali a grana, R$20,00 que seja, vai ter a experiência ali por 7 dias, só que a grana nunca vai voltar. Quando você compra uma skin, se daqui um mês, um ano que seja, você enjoar do jogo, enjoar dessa skin, você pode trocá-la, você pode vendê-la, você pode, mano, ter um retorno desse dinheiro parcial, completo, ou até maior do que você, né, investiu no começo. Porque a sua skin, aquela que você comprou, ela pode valorizar. O que você alugou, não. Mas vai de você. Eu tô só dando a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo. De qualquer maneira, a aba dos comentários está aberta para feedbacks positivos e negativos. Deixem um like no vídeo, comentem aí que tipo de conteúdo vocês querem aqui no canal. E se trocar ou comprar algumas skins lá no Skin Smoky, mano, muito cuidado. Vai pro link da descrição, porque é o seguinte, scammers estão pirateando sites e pagando anúncio do Google para aparecerem ali, mano, em primeiro na aba de pesquisas. Então vai pelo link da descrição para impossibilitar qualquer tipo de golpe. E se usar o cupom DOG lá para trocar ou comprar alguma skin, manda a print no Instagram. Eu vou estar agradecendo alguns de vocês enviando algumas skins presentes. Tamo junto, pessoal. Eu e o Rianvo ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Chão 1337. Falou! Tchau! 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 Tchau!